E aí, torcedor, beleza? Galo TV de volta com mais um episódio do Desafio dos 92 Segundos com as Vingadoras. Se você ainda não acompanhou o nosso canal no YouTube, confira aí um trechinho do último episódio. Já assistiu suas companheiras, né? Já. Você acha que vai responder quantas perguntas hoje? Mais de 10. Por quê? Não acredito. Bom demais. E aproveita para deixar o like e inscrever-se no nosso canal. Hoje, a gente está recebendo a atacante colombiana Gisela Cuesta. Gisela, te gusta mi acento? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A Gisela está com a gente para participar do desafio. Está preparada? Estamos prontas. Um pouco ansiosa? Sim. Curiosidade. Já conhece as regras, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos iniciar a contagem para começar esse desafio. 3, 2, 1. Inverno ou verão? Verão. Um sonho? Ser campeona. Falcão Garcia ou Ramos Rodrigues? Falcao. Maior referência no esporte? Maradona? Shakira ou Anitta? Anitta. Melhor amiga do elenco das Vingadoras? Ai, não. Se respondo, me meto em problemas. Estou sentindo uma treta. O tempo está passando. Ayla. Olá. Farid Mondragon ou René Higuita? René Higuita. Qual foi o último livro que você leu? La Inteligencia Emocional. Nome completo? Gisela Cuesta de Jarano. Cúmbia, reggaetón, salsa ou baianato? Reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Não se lo va a negar. Reggaetón, reggaetón. Se la mujer pide... Banana ou abacate? Banana. Quanto tempo você passa por dia no celular? Três horas. Segundo o meu celular. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Filme favorito? Los Vengadores. Barranquilla, Cartagena ou San Andrés? Barranquilla. Se pudesse ser um animal, qual seria? Black Panther. Uma música que tenha escutado muito recentemente? Ah, não sei. Navegando, de Mike Bahia. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria? Rádio X. Rádio X. Rádio X, visão de Rádio X. Ah, agora eu entendi. Ah! É, tá bom. Depois do futebol, qual modalidade esportiva você gosta mais? Ah, voleibol. Voleibol? O tempo acabou, mas deu tempo de você responder essa pergunta. Agora uma pergunta bônus valendo dois pontos pra você. Quantas perguntas você acha que você respondeu? Dez? Doce? Mais pra cima, mais pra baixo? Quer arriscar? Eu vou te dar uma última chance. Doce. Errou, você respondeu 18 perguntas. Oh, muitas! Foi até bem, pô. Foram 18 perguntas. E aí, o que você achou? Gostou de participar do desafio? Está bom. Foi bem. Muito bom. Ó, aproveita pra conferir o ranking das atletas agora. Cuesta, obrigado pela participação. Espero que você possa participar de outras produções ainda da Galo TV. Obrigada a vocês por lhe invitar. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri